Música Entrou em vigor nesta terça-feira a nova rodada do distanciamento controlado. Nesta 12ª etapa de medidas de controle contra o coronavírus, permanecem oito regiões em bandeira vermelha, considerada de alto risco e com restrições em diversas áreas. São elas as regiões de Passo Fundo, Palmeira das Missões, Taquara, Caxias do Sul, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas e Porto Alegre. O gabinete de crise, que avaliou os recursos apresentados na semana passada, acatou o pedido de reconsideração das regiões de Santo Ângelo, Cruz Alta, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Bagé e Pelotas, que permanecem na bandeira laranja, assim como as regiões de Lajeado, Cachoeira do Sul, Erechim, Ijuí, Uruguaiana e Santa Maria. O risco nessas localidades é médio e, assim, as restrições de atividade são menores. A próxima rodada do distanciamento controlado acontece no dia 3 de agosto. A próxima rodada do distanciamento controlado acontece no dia 3 de agosto.